Nintendo Switch finalmente é lançado nos Estados Unidos. Atualização do Windows agora poderá ser agendada. Jeff Bezos planeja serviço de entregas à la Amazon para a Lua. E vida amorosa dos usuários de Windows Phone é colocada em xeque. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, Canaltechs, tudo certo? Já mostramos aqui no Canaltech um monte de pulseira inteligente que mede passos, quanto gasto de calorias, e quem usa esses gadgets tem como objetivo máximo criar bons hábitos, né? Mas está faltando grana aí para você comprar uma, ou se você quer ter ainda mais insights para levar uma vida saudável, nossa dica é baixar o NeuZap, o app da NeuZaldina, que está disponível gratuitamente na App Store e na Google Play. Quem usa as pulseiras inteligentes adora os relatórios gerados, né? Eu, pelo menos, adoro ficar analisando ali os gráficos com meus movimentos ao longo do dia. E aqui no NeuZap, ele também gera vários gráficos, como, por exemplo, a quantidade de água que você ingeriu ao longo do dia, quantas horas de exercício você fez, se teve ambientes muito barulhentos, e se isso acabou te causando estresse ou dor de cabeça, se você está dormindo bem. Enfim, além dos insights que ele dá todos os dias para que você tenha uma vida mais saudável, que pode evitar possíveis dores de cabeça, ele ainda monitora a sua rotina, para que você, depois, possa estudar os gráficos e identificar o que está te fazendo bem ou mal. Para baixar é fácil, o app está disponível gratuitamente na App Store e na Google Play, só procurar por NeuZap. Agora vamos para as notícias do dia. O Nintendo Switch finalmente começou a ser vendido nos Estados Unidos hoje. E como sempre acontece, quando um novo videogame chega ao mercado, é natural que muita gente ainda tenha dúvidas sobre as especificações do aparelho, quanto custa, quais jogos já estarão disponíveis, coisas do tipo. Se você está meio perdido nisso tudo, então chegou a hora de se encontrar. Confira o que você precisa saber para ficar por dentro do Nintendo Switch. Vamos começar do começo. Afinal de contas, quanto o Switch custa? Ele está disponível no Brasil? Usa CDs ou o quê? Muito bem, por enquanto o Switch só está a venda em alguns mercados, mais especificamente o norte-americano e o japonês. Nos Estados Unidos, o console está sendo comercializado por 300 dólares. Diferentemente dos demais consoles atualmente no mercado, ele usa Game Cards, uma espécie de cartão microSD, para armazenar seus jogos e vem em duas opções de cores diferentes, cinza ou azul e vermelho. E se você quiser ter um Switch aqui no Brasil, é importante frisar que só importando ou viajando para fora. Embora haja indícios de que ele vai sim chegar por aqui, a Nintendo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. O grande diferencial do Switch é que ele é um videogame híbrido, que pode ser usado tanto ligado à TV, quanto em versão portátil, como já estamos acostumados com o 3DS. Por incrível que pareça, a unidade principal do videogame é o display sensível ao toque de 6 polegadas, que mais parece um tablet. Ele conta com resolução HD, de 1280x720 pixels, e memória interna de 32GB, expansível via cartões microSD-HC. É possível acoplar essa tela a uma doca, que joga a imagem do Switch para a televisão e o torna um console tradicional. Ao retirar a tela, o Switch ativa seu modo portátil, e os jogos passam a ser exibidos no display. Sem dúvidas, o novo The Legend of Zelda é o principal atrativo desses primeiros meses de vida do Nintendo Switch. Considerado um dos mais disruptivos, desde o lançamento de Ocarina of Time em 1998, Breath of the Wild transforma a história de Link em uma aventura de mundo aberto, dando liberdade para o jogador cumprir as missões na ordem e do jeito que quiser. Se você não é lá grande fã de The Legend of Zelda, há outras 21 opções de jogos que já estão disponíveis para download no Switch. Na lista completa, você encontra no canaltech.com.br. A Nintendo também prometeu mais lançamentos de peso para até o fim do ano. E aí, está empolgado para ter o Nintendo Switch? Conta para a gente nos comentários aqui embaixo. E aí, está de boa com mais um rumor sobre o iPhone 8? Vamos lá então, hein? Agora estão dizendo que o aparelho contará com mudanças radicais no Touch ID. O aparelho pode contar com um display frontal 100% OLED e o leitor de digitais estará na própria tela. Segundo a informação vazada e publicada pelo DigiTimes hoje, o leitor no OLED de fato vai substituir o pad de touch capacitivo que fica abaixo da tela do iPhone. Outras fontes apontam que os novos iPhones deverão entrar em ritmo acelerado de fabricação a partir de junho, com seu anúncio e lançamento previsto para setembro. De acordo com diversos rumores, são esperados três modelos. Dois que terão tela LCD e serão continuações do iPhone 7, possivelmente chamados de iPhone 7S e 7S Plus. A novidade mesmo ficará por conta desse terceiro modelo, que poderá já ser o iPhone 8 e trará as maiores inovações, como uma frente 100% display, acabamento em vidro, carregamento de bateria sem fio e a citada tecnologia de reconhecimento de digitais embutida na tela. Enfim, até o anúncio da Apple sobre os novos smartphones, muitos rumores ainda serão divulgados e a gente está de olho. Tem coisa mais irritante do que você ligar o computador e de repente perceber que tem uma atualização da Microsoft para ser feita ali e ela tem que rolar naquele momento? Tá, é importante ter uma atualização no Windows e tal, né? Mas agora esse problema foi resolvido. É que a Microsoft confirmou que a Creators Update, a próxima grande atualização do Windows 10, vai permitir que os usuários determinem quando as atualizações podem ser baixadas e instaladas no computador. A novidade já tinha sido avistada na Build 14997, disponibilizado aos participantes do programa Windows Insider em dezembro. A ideia é que os usuários possam interromper o download e instalação de updates por até 35 dias, período considerado por Redmond como suficiente para resolver qualquer adversidade que surja com uma atualização e que impeça o uso do sistema. Quando tudo estiver normalizado e as atualizações forem baixadas, o usuário também poderá escolher quando elas devem ser aplicadas, definindo inclusive um horário específico e mais conveniente para isso. A opção Snooze, por sua vez, colocará a instalação dos updates em suspensão por até 3 dias, quando o Windows 10 os instalará normalmente. Com isso, a Microsoft dá aos usuários mais controle e liberdade para escolher quando o Windows 10 será atualizado. Embora seja extremamente importante mantê-lo atualizado e funcionando corretamente, muitas queixas surgiram no sistema de feedback e nos fóruns do sistema operacional relacionados a isso. E agora, aparentemente, a companhia resolveu ouvi-las. A Blue Origin, criada pelo mesmo fundador da Amazon, Jeff Bezos, está planejando criar um serviço de entrega para a Lua dentro dos próximos três anos. De acordo com o Washington Post, a Blue Origin produziu um white paper confidencial de sete páginas no dia 4 de janeiro e enviou para a NASA e para a equipe de transição do presidente norte-americano Donald Trump. O documento detalha uma espaçonave projetada para pousar na superfície da Lua. A ideia de Bezos é convencer a agência espacial a apoiar um serviço de entrega semelhante ao da Amazon, só que para a Lua. Ele quer entregar equipamentos para experimentos e outras cargas até meados de 2020. A novidade segue outras notícias recentes sobre a volta do homem à Lua. Enquanto a NASA quer acelerar uma viagem espacial tripulada, a SpaceX, empresa de exploração espacial decêntrico bilionário Elon Musk, pretende levar dois civis para uma viagem ao redor da Lua já no próximo ano. Ainda não sabemos o que realmente irá acontecer no setor de exploração espacial nos próximos anos, mas sabemos que Jeff Bezos e suas empresas estão a postos para não deixar faltar nada para os humanos que encararem o passeio. Essa notícia de agora parece piada, mas não é, viu? Por mais que a vida seja um pouco complicada para os usuários do Windows Phone por conta da falta de suporte de muitos desenvolvedores pela plataforma, sempre dá para reclamar um pouquinho mais, né? Usuários do sistema da Microsoft afirmam que a opção pelo Windows Phone pode ter efeitos negativos em suas vidas amorosas. É isso mesmo, você vai entender o porquê agora. Usuários do Reddit estão compartilhando seus dramas sentimentais por conta do Windows Phone em discussões no site. Segundo eles, por conta do fato de usarem e amarem o sistema operacional, acaba sendo difícil encontrar pessoas compatíveis. O Windows Phone, para mim, é sobre individualidade, onde eu posso ser eu e não ter medo de ser julgado. Eu vejo que muitas garotas que usam iPhone seguem o modelo Instagram. Eu queria que existisse um Tinder que focasse apenas em usuários de Windows Phone. É o que afirmou o usuário. Outros participantes da discussão chegaram a afirmar que não tiveram uma relação sexual desde 2011, quando compraram seu primeiro smartphone com o Windows Phone. Apesar das reclamações, outros usuários afirmaram seu orgulho pelo sistema operacional. Um deles disse Ter o Windows Phone é como ser um rebelde. A sociedade diz para adotar o Android, mas isso é como se fosse um fora da lei. Se a reclamação tem fundamento ou não, quem somos nós para julgar, né? Entretanto, o fato é que os usuários do sistema da Microsoft realmente são uma minoria e ela está cada vez menos expressiva. Segundo dados da consultoria Cantar, nos Estados Unidos, o share de usuários do Windows Phone é de 0,8% e essa participação continua em queda. Seu usuário de Windows Phone? Como está sua vida amorosa? Está ruim? Conte para a gente aí nos comentários. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada. Agora é possível ver vídeos sem sair do WhatsApp. Evolução, o que mudou do Nokia 3310 original para o lançado no MWC. E Google vai lançar o Pixel 2 ainda este ano, é o que confirma o executivo da empresa. Por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Segunda-feira a gente está de volta. Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri